Serviço Público Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Serviço Público no RCP neste ano de 2024, nesta terça-feira, dia 9 de janeiro. O convidado da edição é o Dr. José Castro, coach pessoal e organizacional, ao qual dou as boas-vindas neste novo ano de 2024. Dr. José Castro, bem-vindos. Vamos começar este ano a falar de que, em concreto? Exatamente disso mesmo. Eu agradeço e retribuo, de facto, um feliz ano para todos os nossos ouvintes e para si. E, de facto, vamos falar sobre isso mesmo. O facto de já estarmos em 2024, afinal, não doeu nada, já passou. E a questão é, qual é a diferença que já estamos a sentir relativamente ao ano 2023? 2023. Porque, provavelmente, nos festejos tão recentes, em que comíamos as 12 passas e mentalizamos um conjunto de desejos, passados dois ou três ou quatro ou cinco dias, já volta tudo ao mesmo. Volta tudo à mesma rotina. E, obviamente, como sabemos, que, semeando o mesmo, não podemos ter colheitas diferentes. Assim, a questão que se coloca é, que começou a fazer de diferente. Não se esqueça que a única certeza que nos dá o passar dos anos é a velhice. É a única coisa que ocorre automaticamente para todos. É envelhecer. Tudo o resto tem que ser feito. E feito por cada um de nós, e por si, caro ouvinte. Que vida gostaria de dar mais à sua vida, neste ano que agora começou? Ou já se esqueceu dos seus desejos enquanto comia as 12 passas? Eram só desejos? Então, faça acontecer. Porque, sem fazer acontecer, sem sair da sua zona de conforto, ou melhor, sem alargar a sua zona de conforto, dificilmente consegue obter resultados diferentes. Gostaria que este 2024 fosse, para todos, um ano de concretização e de uma superior realização pessoal e profissional. E que não fosse mais um ano de ilusão, mais um ano de lamentação, mais um ano de mais do mesmo. Assim, gostaria que atirasse, entre aspas, todas as suas resistências, todos os seus medos para trás das costas e começasse a delinear um caminho, uma planificação para aquilo que realmente deseja. Dando um exemplo muito simples. Vamos imaginar que gostaria de ir até ao quinto andar. E não há elevador, porque na vida não há elevador. É mesmo feito com o trabalho pessoal. Se o seu objetivo é ir para o quinto andar e são 20 escadas, apenas tem que delinear, planificar quantas escadas vai subir. Podem ser cinco em cada dia, ou duas, ou uma, ou uma em cada ano, mas que seja. Nem que seja uma escada em cada ano, ao menos sabe que daqui a 20 anos vai conseguir aquilo que quer. E ao menos sabe que toda a sua vida foi direcionada para o seu sonho, foi direcionada com entusiasmo para aquilo que mais deseja e não andou mais um ano em círculos, em círculos sem sair do sítio. Assim, seja daqui a 20 anos ou seja daqui a uns meses, comece a subir o seu degrau em concretização aquilo que mais deseja. E repare que o coaching permite, efetivamente, orientá-lo na planificação desse caminho para a sua concretização pessoal e profissional. Tome decisões e avance. Obrigado, Dr. José Castro, coach pessoal e organizacional, nesta primeira edição de 2024 do Serviço Público. Até de hoje, há 15 dias. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP B. . A. 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 . . .